As crônicas noturnas de Brasília são memórias inspiradoras da repórter da Rede Vida na Capital Federal. Como Brasília é vista com seus personagens? A participação especial de Andréia Bonatelli. Brasília era um desafio, uma surpresa e ainda certa novidade. Juremir Machado da Silva, autor de A Memória e o Guardião. Brasília é uma terra de personalidades. São vultos que fazem parte da história e são históricos. Alguns nomes até recentes, como os cardeais Dom Sérgio da Rocha, Dom José Freire Falcão e Dom Raimundo Damasceno. No campo político, os inesquecíveis Ulisses Guimarães, Tancredo Neves e Tamar Franco. Brasília serviu de pouso para José Sarney, Marco Maciel e Fernando Henrique. Em Brasília, conheci Severino Cavalcante, Lula e Dilma. Na CNBB em Brasília, convivi com Dom Leonardo Steiner, Dom Dimas Lara Barbosa e agora com Dom Joel Portela. Brasília é mais que uma lista telefônica, uma lista interminável de políticos e religiosos. Brasília é de muitos e é de todos os brasileiros. Andréia Bonatelli para a Rede Vida, o canal da família. Brasília.